Rapaziada, o Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile já aconteceu nesse final de semana agora que passou E esse vídeo aqui, sim, é pra criticar, é pra falar mal, sim, é um vídeo de opinião, tá? Mas a Activision está a anos luz de distância do que eu considero aceitável no nível de esportes, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês algumas críticas que eu tenho, são críticas comuns de toda a comunidade, tá? E, bom, se você quer saber a minha opinião, se você quer saber como foi esse Mundial, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso agora há pouco E teve até a IFERG falando mal dos times brasileiros, rapaziada, é, não é clickbait não, rapaziada, só fica aí, beleza? Vamos lá Salve, clã, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Highlander, trazendo mais informações aí sobre Call of Duty Mobile Vocês sabem que o Campeonato Mundial acabou de acontecer, né? Os times brasileiros, outros times também foram lá pra Cancún, né? No México, pra poder fazer esse Mundial acontecer aí, né? Pra evitar os problemas de ping Mas parece que a Activision também na Disney, né, rapaziada? Porque não foram todos os times que foram pra lá, né? Teve time que ficou jogando dos Estados Unidos lá, com o ping reduzido, né? Pois é, rapaziada, eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas antes eu quero lembrar vocês sobre a Codashop Como vocês estão vendo, aqui é aquele íconezinho ali, ó, Codashop, a loja onde você compra o seu CP mais barato pagando no Pix Você não precisa botar sua senha, não precisa botar nada, essa tela que tá aqui, ó, é a tela do site da Codashop Você só coloca lá o seu login, seleciona a sua forma de pagamento e cai direto na sua conta É a forma mais rápida e fácil de você comprar o seu CP, fora dentro do jogo, obviamente, né? Mas na Codashop você paga mais barato, então eu sugiro que você utilize a Codashop Porque é como eu faço a compra aí quando eu tenho sorteios aqui no canal, beleza? Vamos então falar sobre o Mundial, rapaziada Eu vou falar primeiro sobre o que tá acontecendo, sobre o que aconteceu no Campeonato Mundial, tá? Como vocês sabem, os times brasileiros aí, GodSaint, FHG e Skate, foram para o México Para disputar o Campeonato Mundial Estágio 5, né? Contra outros times aí do Ocidente Ou seja, times da Europa, times da América do Norte e times da América Latina, tá? Obviamente a Zignos foi a campeã aí e foi também para participar representando a América Latina, tá? Em teoria, todo mundo ia estar no mesmo lugar jogando, né? Com o mesmo ping e as mesmas condições Só que aí a gente já começa com alguns problemas que eu quero pontuar aqui O primeiro problema A maioria não sabe, mas times da Europa e times dos Estados Unidos Já estavam com o celular que era mandatório no Campeonato Ou seja, os times que saíram da América do Sul, América Latina Que foram para o México para jogar Eles não podiam jogar no seu próprio celular Ó, até trolei aqui, ó É Eles não podiam jogar no seu próprio celular Eles tinham que jogar no telefone que a Activision forneceu Que é o Sony Xperia Que era o patrocinador do campeonato Era mandatório, era obrigatório Ou você não jogava E o que que aconteceu? Os times brasileiros receberam o telefone dois dias antes do campeonato Cara, dois dias antes, velho Eu que sou um jogador bem mediano Jogo só casualmente Nem sou pro player Mano, eu tenho uma... Eu já sinto uma diferença absurda É... Pra poder jogar quando troca de celular Imagina esses caras que vencem nos mínimos detalhes, cara Que jogam em alta performance Dois dias pro cara jogar no Campeonato Mundial Isso é brincadeira Isso é ridículo É ridículo A Activision se prestar um trabalho desse É ridículo É, Helena, mas você tá falando mal da Activision Já fez trabalho pra Activision Eu quero que se dane, velho Eu quero que se dane Eu tô falando sobre o campeonato E a Activision falhou e falhou muito E eu vou falar sobre isso, tá? Outra coisa Sobre a transmissão Eu vou falar mais ainda sobre a performance dos times brasileiros, tá? E ó Esse vídeo aqui é um vídeo de opinião Isso é o que eu penso, tá? Não tem nenhum caster Não tem nenhum jogador Não tem nenhum outro criador de conteúdo Falando que eu vou falar aqui Isso é a minha única e exclusiva opinião Sobre o trabalho da Activision No Campeonato Mundial de Code Mobile Que pra mim foi ridículo Ridículo, tá? Agora falando sobre a transmissão, rapaziada A gente teve um problema muito sério Com a transmissão Que era o seguinte Eu vou mostrar a minha tela aqui Pra vocês terem uma noção E eu vou botar pra rolar Isso aqui é a transmissão do dia 1, tá? Vocês vão ver que ali em cima Tá a... A... O som tá baixo aqui pra não ter nenhum tipo de copyright, tá? E vocês vão ver o que que acontece aqui Olha só A gente tá aqui, ó No minuto 16 e 30 agora Olha só 110 a 57 Lá em cima E vocês vão ver o que que acontece O jogo tá quase no final, certo? E a gente pensando, né? Olha aí De repente Dois jogos na tela Né? Aí aqui tá passando ARP Game e Stamina Não tem nada a ver com a América do Sul E aí Olha o que acontece Você imagina que é Não, vai voltar pro jogo da Skate, né? Não Ih, trocou, mano Vem na hora Vai a loucura Olha os casters Tá todo mundo louco agora Pelo amor de Deus Não chega, gentil A culpa não é nossa Não é nossa Não tem nada a ver com isso Os caras tão tendo que se desculpar Porque a transmissão Trocou pra outro jogo Mano, não tinha nem acabado o jogo Tá ligado? Isso aqui é ridículo A primeira coisa que a Activision Devia fazer É não ter jogos simultâneos Qualquer campeonato mundial De qualquer outro jogo A transmissão É pra um jogo só Tá ligado? Pra que as pessoas Possam acompanhar o jogo inteiro Isso aqui é ridículo, velho Isso aqui é ridículo Isso aqui é amadorismo É obviamente pra poupar dinheiro Pra um campeonato mundial, velho Tá ligado? Isso aqui deveria ser o maior evento Do ano do jogo inteiro Tá ligado? E os caras trocam Olha lá o chat lá O pessoal xingando Tá ligado? Sabe? Isso aqui Isso aqui é ridículo Isso aqui é ridículo E os casters continuam pedindo Pra trazer a Skade de volta E não volta pra Skade Tá ligado? Não volta pra... Isso aqui é ridículo, cara Ridículo Então rapaziada Esse aqui pra mim Foi o maior problema A Activision fez isso aqui Na minha opinião Era mais um calabouca Pra comunidade de Call of Duty Mobile Tá ligado? Eles não queriam gastar esse dinheiro Com esse campeonato Entendeu? Só que a comunidade Só que a comunidade fica pedindo É um jogo competitivo Eles querendo ou não E eles precisam fazer alguma coisa E aí faz da forma mais barata Mais safada Mais bagunçada possível Pra poder economizar esse dinheiro Isso, galera A gente não pegou o finalzinho da partida Mas Skade já tava em maus lençóis Acabou que terminou Pra aquele P5 No máximo P1 A tristeza do cara, velho Não pegamos o final da partida Tá ligado? Cara Velho Isso aqui é ridículo É ridículo Tá? É ridículo, mano Eu espero muito que a Activision Aprenda com seus erros E veja que isso aqui, cara A insatisfação O nível de... De... De audiência, saca? Ah, mas tinha streamer brasileiro Transmitindo também Pô, se a transmissão oficial fosse boa O nego ficava assistindo, cara Tá ligado? O nego ficava assistindo, porra Por que não trazer os produtores de conteúdo pra perto? Mas não, cara A Activision tenta economizar no máximo possível Mesmo ganhando bilhões com esse jogo Que vocês sabem Que eles ganham bilhões Eles já divulgaram, inclusive, esse resultado, tá? Agora, isso aqui é uma coisa Outra coisa é a performance dos times brasileiros, tá? Considerando que todos chegaram lá Faltando pouco tempo pro campeonato Tiveram dois dias pra poder se acostumar Com o celular, né? E com a HUD no celular Sensibilidade, etc Porque tudo muda Eu tive lá na mansão o Código Mobile E a galera que joga nos Androids Quando jogou no meu celular Que é o iPhone 12 Pro Max Sentiu diferença E não é que o meu é melhor ou pior É diferente a sensibilidade Entendeu? É diferente, mano Você precisa de tempo pra se acostumar Aí os caras do NA e da Europa Estão há três meses com o mesmo telefone E os brasileiros chegam lá Faltando dois dias pro campeonato Recebem o celular Pra se virar Pra se acostumar E dar seu jeito de jogar o campeonato assim, né? Aí é uma coisa ridícula, né? E aí, como se não bastasse O iFerg estava transmitindo, né? O iFerg estava transmitindo O campeonato A live do campeonato, né? E aí teve um cara Que foi falar Sobre Sobre o Brasil, né? Que o Brasil foi bem no Search and Destroy Deixa eu achar o post aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Olha só Tá aqui, ó Vou mostrar isso aqui pra vocês agora Peraí Olha só Eu vou abrir o som aqui Vou maximizar E eu vou traduzir pra vocês O que o iFerg vai falar aqui Olha só Tá aqui, ó Isso é a live do iFerg, tá? Live do iFerg Vambora Qual a melhor parte? O cara perguntou Qual a melhor parte desse show pra você? E aí o cara fala, ó Eu vou falar Eu vou falar Sobre o Brasil Eu quero dar os parabéns Para o Brasil E aí ele vai falar Sobre a SD O iFerg, mano Ah, aquela merda da boca Nenhum time do Brasil Chegou nas finais Isso é besteira Que ele tá falando Eles só tão querendo A atingir maior audiência Brasil é ruim Nem pegou o top 4 É besteira É só o NA e o EU Eu não quero ouvir ele Eu não quero ouvir ele falando Brasil isso Brasil aquilo E o iFerg fez isso Pra milhares de pessoas É verdade O Brasil não chegou nas finais, né? Só que o iFerg desconsidera Tudo que tava por trás De todas as condições, né? A Tribe Gaming Tava jogando dos Estados Unidos Com ping de 10 Eles tavam em Dallas, né? Os outros times todos Estavam no México Por quê? Por quê? É um jogo competitivo As condições de competição Têm que ser iguais Não dá pra Activision Deixar a Tribe Gaming Dos Estados Unidos Jogando com ping de 10 E deixar a resto da galera No México Com ping de 50, 60 Tá? Eu não tô nem falando Que isso é só desculpa não Rapaziada Mas isso conta É um jogo de alto nível, pô Tá ligado? É um jogo de alto nível Ele não tá totalmente errado Realmente o Brasil não avançou Mas não é tão simples assim, pô Tem que ver todas as condições O Brasil pegou o celular Há dois dias do campeonato Os caras tão há três meses Com a merda do telefone, pô Eu acho que o iFerg Podia ter sido um pouco mais respeitoso Principalmente na forma como ele falou Tá ligado? Principalmente na forma como ele falou O Brasil sempre deu muito suporte Pra tudo que o iFerg Produziu E eu acho que ele foi Eu acho que faltou Faltou respeito da parte dele Com a comunidade brasileira Quando ele falou dessa forma aqui Não é nem o que ele falou É mais a forma como ele falou Tá? Então fica aí o meu Assim, o meu repúdio, né? Não sei se dá pra falar isso, mano Porque eu não quero Assim, não tô nem querendo Comprar a treta aqui Mas foi ridícula a forma como ele falou Foi ridícula a forma como ele falou E aí, mano O Araújo O Araújo Vendo o que o iFerg falou O Araújo foi e postou isso aqui Quer ver, ó Se liga só Deixa eu mostrar pra vocês Foi muito bom, cara Foi muito bom Olha só Vou achar aqui Tá aqui Acho que tá aqui Deixa eu ver aqui, ó O Araújo postou aqui, ó Olha aqui, ó Eu assisti a sua live E o que você falou sobre o Brasil Não foi nada legal Mas nós tivemos dois dias Pra praticar com o Sonic Xperia Antes do campeonato Se você realmente acha Que a gente não é bom Eu proponho o seguinte Vamos fazer um 1v1 Valendo 30 mil dólares Vamos, iFerg Esse é o Araújo, rapaziada Esse é o Araújo Botando pau na mesa aí, né E aí? E aí? Né? Tá aí, né, rapaziada Mas eu, assim Tirando toda essa treta aqui, rapaziada Assim, a minha crítica maior Nem vai pra iFerg Tá? Nem vai pra iFerg Ele não sabe de muita coisa que aconteceu Provavelmente falou aquilo ali sem saber Né? Mas a minha crítica vai A Activision A forma como eles fizeram Essa troca de jogos aqui Essa troca de jogos aqui, mano Olha só isso aqui, mano Eu vou até voltar aqui Pra mostrar pra vocês Porque isso aqui foi ridículo, cara Isso aqui, ó Isso aqui que eu vou passar aqui pra vocês agora Foi ridículo E os casters Coitados dos casters, mano Eu só tenho que dar os parabéns pros caras Porque os caras faziam Múltiplos jogos Sem pausa Tá ligado? Quando tinha uma pausa Era de no máximo 4 minutos, velho Isso é ridículo Ridículo E a audiência foi, obviamente, ridícula Acompanhando o nível de produção do campeonato Tá ligado? E essa é a minha exclusiva Única opinião Tá, rapaziada? Eu não tô falando Isso aqui eu não tô falando em nome de ninguém Eu não tô mencionando o nome de ninguém Isso é apenas o que eu vi É o que eu acho Que a Activision precisa melhorar Pra que esse campeonato seja levado a sério Porque a real é que Quando existe uma competição Se você não protege a integridade do campeonato Vai tudo por água abaixo E aí, na minha opinião, não teve integridade Você ter times em condições diferentes Não tem integridade de competição Tá ligado? Então, pra mim Esse campeonato foi uma piada Foi uma piada Dão os parabéns à Tribe Amassou geral Eles jogam realmente bem Jogam realmente bem Mas eu acredito que se fosse um campeonato em LAN Com todo mundo jogando Todo mundo na sua cabinezinha No mesmo lugar Com o mesmo tempo de treinamento Nos mesmos aparelhos, saca? Ou deixa cada um usar o seu O resultado poderia ter sido bastante diferente, mano Bastante diferente Não só pro Brasil Mas pra outros times também Eu acho que o nível de competitividade muda E fica aí a minha crítica à Activision Mais uma vez fazendo merda Mais uma vez fazendo merda E tentando poupar o dinheiro Como se ela ganhasse pouco, né? Como se fosse merda, né? Como se ela não ganhasse nada Ganha só bilhões todos os meses Ganha só bilhões de dólares aí E eles acham que precisa economizar Fazendo uma produção porca dessa É uma produção porca, na minha opinião Eu espero que isso chegue em alguém na Activision De verdade Eu nem sei quem produzia esse campeonato Nem sei quem foi a empresa que a Activision contratou Pra fazer essa produção Mas na minha opinião Foi uma produção porca E com os recursos que eles têm, mano Não justifica Não justifica Tá? Então é isso Esse é o meu vídeo sobre esse campeonato Uma pena Uma vergonha Né? Mas é uma pena realmente Mano, isso aqui Isso aqui é de cortar o coração, ó Ó Isso aqui é uma Isso aqui é de cortar o coração, ó Se liga E com a Stamina Assim que a gente tiver ali o resultado certinho Que fotoalizado Olha só Olha só o Caster agora Acabou, Semile? Eles estão se comunicando entre si Ele perguntou Acabou, Semile? Se liga Bom É isso, galera A gente não pegou o finalzinho da partida, né Mas Esse aqui já estava em maus lençóis Acabou que terminou Por aquele P5 No máximo P1, tá ok? Segue por aqui, CH Let's go Que aqui nesse jogo Arp e Stamina Tá tudo igual 2x2 nesse social news Que vergonha Que vergonha, Activision Que vergonha Eu espero que vocês Revejam isso aqui E façam o melhor Nas próximas vezes, né Se tiver a próxima vez, né Enfim É isso, rapaziada Se você curtiu Se você concorda Se você discorda Comenta aqui embaixo Tá? Obviamente Com respeito a todo mundo Quem faltar com respeito O dedo do ban Canta, obviamente, né Então sejam respeitosos Nos comentários aí E é nóis Até o próximo vídeo Falou, valeu Tchau 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 I would rather lie Tchau Tchau Tchau